Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Eu sou a Lari aqui do Mundo do Kayak e eu vou mostrar para vocês hoje o Kayak Nilfoka motorizado. Vamos iniciar aqui com a parte frontal do Kayak. Como vocês podem ver, aqui temos a alça de transporte, o bujão de dreno para você retirar a água de dentro do casco, caso entre. E aqui a gente tem os elásticos para você fixar seus acessórios. Seguindo mais aqui para o meio do Kayak, temos o espaço para as pernas e a entrada para pedal. Você pode estar adaptando o seu pedal Smart aqui. E aqui na parte que você vai se acomodar no seu Kayak, temos o encosto e o assento. Você pode estar ajustando aqui conforme for mais confortável para você. E deste lado aqui do Kayak, temos um suporte para copos. E aqui na segunda parte do seu Kayak duplo, temos também espaço para as pernas, para o seu parceiro e também podemos adaptar aqui o pedal Smart. O Kayak Nilfoka também acompanha um par de remos, né? Vem junto com o Kayak. E como é um Kayak hoje, estou trazendo para vocês, o motorizado. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da parte de adaptação. Esse conjunto aqui traz para vocês o motor da Raidia de 3 HP. E a nossa equipe Mundo do Kayak fez toda a adaptação do suporte para o motor e do kit acelerador. Vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso kit acelerador. Aqui ele tem a haste. Cada fita acelerador é feita sob medida para seu Kayak. Aqui temos o botão de emergência. Caso venha acontecer algum problema, essa parte ela sai e desliga automaticamente o seu motor. Aqui temos também o apoio da haste. Aqui pessoal, a gente reaproveita as curações da fábrica. A gente não cura o Kayak. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do nosso suporte para o motor. Ele é feito todo em alumínio e parafusos em inox. Então, não enferruja, não estraga com o tempo. Super resistente aí à maridia. Temos aqui então, pessoal, as curações dele. A gente não cura o Kayak, tá? A gente nem aproveita todas as curações que vem de próprio da fábrica. O Kayak New Foca, ele está no mercado há mais de 10 anos. Ele tem o comprimento de 3,80m, a largura de 82cm, a altura do casco do ponto mais alto é 33cm, ele pesa 35kg e tem a capacidade de carga de 200kg. Um belo Kayak aí para você se equipar muito bem para o seu dia de pesca. E aí, galera, gostaram? É um super Kayak, né? Se você também tem interesse em ter o seu Kayak motorizado, entre em contato com o nosso time. Gostaram desse vídeo? Curte e compartilhe. Tchau!